Música Eleições 2012 Dando continuidade as nossas entrevistas Você acompanha agora um pouco mais também das propostas de governo Do candidato Chula, do PSDB Veja Fala agora com o Marquinho Chula, candidato do PSDB Que também nos comenta um pouco mais a respeito das suas ideias Seus planos de governo para São Roque Olá Carlos Mais uma vez uma grande satisfação falar com o Jornal da Economia Nós temos várias metas no que diz respeito à saúde, educação, plano habitacional, segurança Enfim, iremos dar continuidade com muita responsabilidade no que está sendo feito Mas com inovação, tendo um olhar para o futuro E é isso que a nossa cidade merece Nossa cidade não merece ser tratada como uma cidade desqualificada E sim uma bela cidade Onde nós daremos totais condições para o cidadão que aqui reside Investindo ainda mais em todas as áreas que eu disse Mas com muita responsabilidade Sabendo que a continuidade realmente é o melhor caminho para São Roque Saúde pública, por exemplo, como o seu pedido é atuar na saúde pública? Nós iremos já no início ter um atendimento infantil separado do adulto Eu acredito que seja fundamental nós separarmos esses atendimentos Haja vista que é inadmissível uma mãe com uma criança no colo ficar esperando horas junto com os adultos A primeira meta é fazer o atendimento em separado Haja vista que nós teremos já uma UPA instalada em São Roque Que é uma unidade de atendimento Que nós teremos 24 horas esse pronto atendimento Então já desafogará a Santa Casa Mesmo porque nós atendemos toda a região vizinha aqui na nossa Santa Casa, Carlos O Chula, na verdade, é candidato da continuidade Deve ser o candidato do PSDB Apoiado pelo prefeito Defaneu Então eu acho que hoje existem muitas falhas em relação à saúde pública Não, não acredito que existem muitas falhas Eu acredito que nós temos que sempre pensar, ter um olhar para o futuro Melhorar sempre E é isso Nossa saúde, se fosse para atender somente nossos munícipes Com certeza seria uma saúde de excelência Mas como nós, infelizmente, não podemos somente atender os nossos munícipes Fazemos parte do sistema único de saúde Temos que realizar esse atendimento Nós iremos melhorar cada vez mais nossa saúde Hoje é investido quase um milhão de reais na Santa Casa E nós temos condições e capacidade de fazer um atendimento muito melhor Com especialidades, trazendo profissionais qualificados para atender a nossa população Segurança pública, como o senhor pretende atuar na segurança pública? Também é uma prioridade do nosso governo A segurança, mesmo porque fatos pontuais elevam o índice de criminalidade Haja vista a prisão hoje do Daniel Pé de Veludo São Roque está em festa Realmente, quantas casas esse marginal não adentrou Deixando aí um dano irreparável para as famílias Então, eu tenho certeza que o índice de criminalidade vai baixar com a prisão desse meliante Mas nós investiremos, sabedores que somos Que a cadeia pública sairá do centro da cidade Investiremos em policiamento nos bairros Em bases nas entradas da cidade Tá certo, queria deixar aqui o espaço aberto Para a sua mensagem final A nossa mensagem é que realmente o eleitor no dia 7 de outubro compare Compare os quatro candidatos, suas propostas Aqueles realmente que tem em seu plano de governo Voltado para os interesses do cidadão Sem promessas, sem contar história para a população Mas sim voltado para um trabalho, experiência Tenho três mandatos de vereador, dois de presidente da Câmara E com essa experiência, com essa qualidade Que nós iremos chegar à Prefeitura de São Roque Como é que está o seu expectativo para o debate do dia 24? Expectativa é a melhor possível Mesmo porque eu acredito que seja Que é nessas horas Que o cidadão Ele pode observar quem realmente está mais preparado Mais qualificado Para assumir a Prefeitura de São Roque E nesse debate É uma bela iniciativa do Jornal da Economia Eu tenho certeza que ali Será um ponto decisivo Para as eleições de 7 de outubro Obrigado Eu que agradeço mais uma vez, Carlos E parabéns e saúdo a toda a equipe do JE Obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto